Oi, eu sou a Kitty Kelly e eu vou te ensinar a desenhar. Então pra começar a desenhar o nosso pet coelho d'água nós vamos fazer uma bolinha e outra um pouquinho menor que fica metade dentro e metade fora dessa bolinha grande. As duas ficam na mesma linha lá embaixo. Aí eu vou ligar aqui o corpinho, a bolinha aqui embaixo e lá em cima também. E aí a gente vai fazer um contorno melhor definindo qual das bolinhas que a gente desenhou várias vezes ficou melhor. Aí eu vou fazer três elipses para os pezinhos porque o quarto não aparece e uma bolinha com outra bolinha assim do lado pra fazer o rabinho. Ah, agora nós vamos fazer mais duas elipses para as orelhinhas do coelho. Lembrando que a elipse é uma bolinha achatada, tá vendo? Aí nessa parte do rabinho a gente contorna dessa forma assim pra parecer que ele tá bem enroladinho, tá vendo? E agora lá na cabeça que a bolinha é grande nós vamos fazer um parêntese e aí uma linha reta para dividir ela na cabeça porque o nosso coelhinho tá olhando pro lado. Por isso que as linhas não são retas. Aí eu divido a bolinha aqui do focinho também com um parêntese pequenininho e vou fazer essas duas letrinhas U para fazer a boquinha, o retângulo do dentinho e o narizinho é só um Vzinho. Ah, agora os alhinhos deles são meio achatadinhos. Aí a gente faz como se fosse uma coxinha assim, tá vendo? Que ele tem uma pontinha mais fininha assim perto do narizinho e faz também um brilhinho dentro do olho com mais uma bolinha, tudo bem? Prontinho! Ah, agora nós vamos fazer mais alguns detalhezinhos. Gente, esse coelho tá muito lindo! Nós vamos fazer o contorno que tem em volta do olhinho dele. Deixa eu só marcar melhor a bolinha do focinho porque o contorno do olho chega bem pertinho do focinho, tá vendo? Pra isso a gente faz mais uma elipse que também segue esse formato mais... Parece um kibe na verdade, né? Que tem duas pontinhas fininhas. Aí lá na pontinha a gente faz essa voltinha assim pra fazer o desenhinho que tem no olho do nosso coelhinho. Se você ficou na dúvida é só voltar o vídeo lá no começo que eu deixei a imagem dele de referência pra vocês entenderem cada detalhezinho que eu estou desenhando. Aí eu fiz a sobrancelha dele aqui também e vamos fazer o topetinho dele que ele tem um cabelo super fofo, né? Começa com uma bolinha, outra bolinha dentro pra gente fazer o contorno dessa voltinha. É um topete bem volumoso. Ele tem bastante movimento. Então a gente faz com essas bolinhas assim. Aí a bolinha de dentro serve só pra fazer esse contorno da frente como se fosse uma grossurinha dele, né? É parecido com o rocambole. Aí a gente vai fazer uma voltinha lá pra trás também, tá bom? Então essa parte de baixo da bolinha grande ela vai pra trás da cabeça. E eu vou fazer mais uma voltinha aqui pra dar um pouco mais de volume nesse rocambole. Ah, agora tem os detalhezinhos na orelhinha dele, né? Que parecem uns quadradinhos lá em cima. E também tem a dobrinha da orelha que a gente faz mais um contorno da elipse, beleza? É super tranquila essa parte. E lembrando, se você ficar na dúvida de alguma parte é só você pausar o vídeo e assistir de novo e de novo. Não desiste. O importante é você se divertir desenhando, tudo bem? Ah, agora que eu já fiz as duas orelhinhas eu vou fazer os bigadinhas dele que são muito fofinhos. A gente começa com uma bolinha fora da cabeça e liga ela com uma linha curva que parece um tio daquele que a gente põe em cima do A, no não, sabe? E aí a gente vai fazer igual do outro lado. Só que assim, ele vai ficando mais fininho, tá vendo? Quando chega perto do focinho ele tá bem fininho. E chegando perto da bolinha fica mais grossinho. Ah, agora eu vou fazer mais os detalhes parecidos com esse aqui do lado do nosso coelho. Então começa com uma elipse faz uma bolinha e a gente faz essa espiral, né? Um caracolzinho. E aí sai dessa elipse passa por dentro dela pra fazer uma ondinha, tá vendo? Então ó, vem essa ondinha que também parece o tio. Então assim a gente vai fazer esses movimentos com a mão bem soltinha. E depois tem só mais outra elipsezinha atrás desse daqui. Aí do seu lado não vai aparecer muito é só um pedacinho assim. E aí eu vou fazer também uma elipse elipse não, mas espiral. Gente, eu falo tanto de elipse que eu tô falando até quando não tem. A gente faz a espiral aqui na patinha também, é na lateral. Então como é de lado só vai aparecer dessas duas. A da outra patinha não aparece porque ela tá pro outro lado que não tá virado pra gente que tá desenhando, tudo bem? Aí eu vou fazer de novo esse detalhe na parte de trás que a gente fez ali na cabecinha dele, né? Com duas elipses e uma bolinha. A bolinha começa aqui na espiral já liga na elipse fazendo aquele movimento que parece um tio só que ele fica mais grossinho na ponta e contorna a outra elipse até entrar atrás do floreio ali que a gente fez. E tem também mais uma espiral nas costas dele. Como é o coelho da água esse movimento é tudo movimento de água. Até na arte tradicional chinesa existe bastante formas com esse movimento porque realmente é a forma tradicional deles representarem a água nos seus desenhos. Olha que legal! e eu fiz várias bolinhas também pra dar esse efeito super legal. Ah, agora nós vamos contornar nosso desenho com a caneta e eu estou usando caneta azul. Se você quiser pode usar de outra cor a caneta que você tiver. O importante é você contornar com bastante cuidado, bastante atenção. No vídeo tá aceleradinho mas pode ir bem devagarzinho que não tem problema. E a gente tem que esperar essa caneta secar antes de colorir. Enquanto isso eu vou te pedir um favorzinho. Que você se inscreva e seja um skit ative as notificações e deixe o like gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixe um comentário destacado no Valeu Demais Vamos continuar? Ah, agora eu vou apagar todo o esboço e eu vou colorir. Lembrando que as partes que eu não passei a caneta em vez de apagar totalmente eu só passei a borracha de levinho mas vocês verem que ainda dá pra enxergar essas partes porque eu não quis tirar totalmente o esboço porque eu ainda vou usar pra fazer direto com o lápis de cor essas partes, tá vendo? Então tenha bastante cuidado Inclusive é bom você já marcar elas no começo do desenho pra não perder esse esboço depois tudo bem? Aí aqui eu estou fazendo os detalhezinhos por exemplo do focinho a parte aqui desse movimento de água eu deixei uma margenzinha branca, tá vendo? Que eu não pintei totalmente de azul eu deixei um contorninho branco porque esse coelhinho na referência ele é cheio de contornos brancos e bastante azul, né gente? Se você só tiver um tom de azul eu usei vários, né? Eu usei pelo menos não, eu usei uns quatro, cinco tons de azul mas se você só tem um não tem problema dá pra fazer do mesmo jeito se você coloca mais força na sua mão o seu lápis azul vai ficar mais escuro então você vai usar ele assim nas partes que você quer um tom mais escuro por exemplo a patinha dele agora se você colocar passar o seu lápis bem devagarzinho com pouca força na mão ele vai ficar clarinho e aí você consegue fazer essas partes que são mais claras tá vendo? Que legal e você se você tiver mais de um tom você pode misturar eles pra você conseguir um tom um pouco mais escuro por exemplo até na parte onde é clara aqui na patinha tá vendo que eu usei bastante o azul mais escuro mas ainda assim eu passei o claro pra dar um brilho ali no meio e eu também usei o azul um pouco mais escuro aonde eu fiz totalmente claro como ali nos floreios de água no comecinho ali da espiral eu fiz ele com um pouquinho de azul escuro pra dar esse contraste essa diferença de cor e fica super lindo esse efeito então tenha bastante paciência pra fazer essas espirais lembre de ter bastante paciência pra deixar o espacinho branco aí você pode marcar com o lápis branco também que ajuda a não pegar o lápis de outra cor quando você for passar o azul no caso né e agora eu vou fazer um degradê bem bonito aqui na orelha também começando com o claro embaixo e um mais escuro em cima olha como ficou bonito e a gente vai fazer agora esse contorno igual eu falei pra vocês eu fiz um contorno aqui de branco justamente pro lápis azul não pegar aonde era branco e eu ainda usei até um pouquinho de cinza pra pôr um pouco mais de sombra pra realmente parecer que é um rocambolezinho e agora eu vou fazer as bolinhas azuis deixando um brilhinho branco de um lado e mais escuro do outro tá vendo que bonitinho que fica esse efeito tenha bastante paciência que vai ficar super legal e se você ainda não me adicionou no PKXD é só mandar o convite para Kit Kelly hashtag 000 eu aceito todo mundo automaticamente terminamos o nosso coelho d'água do PKXD e olha como ficou lindo gente estou muito animada com essa atualização do ano novo lunar é tudo muito lindo e eu quero saber o que vocês querem aprender dessa atualização maravilinda que está chegando então não esqueçam de comentar as suas ideias aqui para eu trazer coisas super legais para vocês e a dica para a próxima aula vai ser um vlog muito engraçado e mágico que só foi possível com a ajuda dos inskits e aí sabe do que eu estou falando comenta aqui embaixo e deixa o like e até o próximo vídeo tchau tchau